Humor inteligente. O humor da série inteligente, hiperspicaz, muitas vezes baseado em observações sutis sobre a vida cotidiana e os comportamentos humanos lembranças de infância. Para muitos espectadores, assistir a E. Arnold evoca lembranças nostálgicas de sua própria infância e das experiências que mudaram, quem são hoje impacto na animação. A série influenciou gerações de animadores e criadores de conteúdo, deixando sua marca indelével na indústria da animação reflexão sobre a sociedade. E. Arnold oferece uma visão reflexiva da sociedade, abordando questões sociais relevantes de uma forma acessível e envolvente expansão do universo. Além dos episódios principais, E. Arnold incluiu histórias em quadrinhos, livros e outros materiais, que expandiram ainda mais o universo da série legado na infância. Para muitas pessoas, E. Arnold.